Olá pessoal, boa noite. Eu estou aqui no carro, sendo transportada para um lugar e vi uma notícia de um regime de urgência que foi aprovado num projeto da Câmara e muitos seguidores pediram para eu comentar a respeito rapidamente. O que acontece? Em dezembro de 2015, o TSE aprovou uma resolução que proíbe que partidos políticos continuem funcionando sem que eles possam prestar as devidas contas, ou seja, o partido político tem que prestar contas do que ele faz, das contas dele, enfim, de campanha ou não sendo campanha das contas como se fosse uma associação, uma instituição qualquer. E essa resolução foi aprovada em dezembro de 2015 dizendo o seguinte, o partido que não aprovar suas contas, não tiver suas contas aprovadas no TSE, ficaria impedido de ter suas atividades continuadas. E hoje, agora há pouco, foi aprovado na Câmara um regime de urgência para uma pauta para poder mexer nessa resolução. Esse projeto, que foi aprovado o regime de urgência, e depois eu explico o que é regime de urgência rapidamente, diz o seguinte, que o partido que não aprovar suas contas poderia continuar da mesma forma funcionando. Ou seja, a gente vai ter aí, se isso realmente for aprovado, uma possibilidade de qualquer partido não prestar contas... Desculpa pessoal, estou num lugar que a internet é péssima, mas estavam falando tanto na página e queriam que a gente entrasse rapidamente, que eu tive que entrar mesmo da rua. Lá em casa, de repente, eu faço um outro live com vocês, explicando melhor o assunto, mas rapidamente dizer o seguinte, o que mais nos estranhou não é nem o fato de querem julgar, de quererem votar isso, é quererem votar da forma como estão querendo. Ou seja, de uma hora para outra, sem passar pela CCJ. Na CCJ, ainda não tinham nem discutido quem seria o relator. Então, entrar, de repente, um projeto assim, sem que tenha sido discutido o relator, sem que tenha sido discutido o teor do projeto, isso não representa algo transparente para a sociedade. Então, o que eu peço para vocês? Amanhã, a gente tem 24 horas para poder, de alguma forma, se protestar contra isso. Então, amanhã vocês tentem, por favor, entrar em contato com o seu deputado e pedir, e exigir até, que isso não seja votado da forma como está. Que da forma como está, qualquer partido político vai poder ter suas contas reprovadas e continuar funcionando da mesma forma, ok? Chegando em casa, eu faço um vídeo com mais calma, mas é que já tinha gente agredindo a gente nas páginas, né? Eu fiz um vídeo agora há pouco em espanhol e já tinha gente agredindo a gente, dizendo por que a gente não publicou nada a respeito. Ou seja, a gente tem que ficar, literalmente, 24 horas trabalhando, senão as pessoas reclamam, né? E dizem que nós somos comprados e que, olha, eu estou começando a ficar bem cansada desse tipo de coisa e nós vamos começar a banir essas pessoas da página. Começou a questionar, a dizer que a gente tem algum tipo de segunda intenção, eu vou já banir essas pessoas da página, porque é inaceitável que a gente seja... que tratem a gente dessa forma, com essa falta de delicadeza e essa falta de educação até, tá bom? Então, entrem em contato com o seu deputado e peçam para ele, para que esse projeto não seja aprovado da maneira como está, porque como está está muito ruim. E depois eu explico melhor para vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e boa noite. Um grande beijo, fiquem com Deus e boa noite.